Música 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 O que é isso? O que é o que é o que é? O que é isso? o o o o o o o o 부ete o para o o Vamos lá, vamos lá. em Mato Ganesha no chandro, por que Kanyar não se tornou a coragem? ele não se tornou, né? ele foi um atalho de 0x0 a gente falou o cuidado no gol! ali ele falou no gol! ele falou que ela estava a coragem... ele falou que a coragem não era apunhada O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?